que, aliás, é uma carreira solo criminosamente subestimada do Ringo Starr. Ele tem uma discografia muito boa, mas, assim, é que vocês se ferraram, cara, porque eu falo muito. Ninguém mandou vocês me convidarem, agora aguenta. Por favor. A carreira solo do Ringo Starr é criminosamente subestimada, porque os discos dele, que não foram ouvidos pelas pessoas, pelas mesmas pessoas que falam que a carreira solo dele é fraca. As pessoas nunca ouviram esses discos. E as pessoas acabaram transmitindo para a discografia do Ringo o menosprezo que eles sempre tiveram como Ringo, como baterista. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, claro que é. Claro que é necessário. Ainda mais hoje, por exemplo, que você tem ainda alguns artistas muito veteranos fazendo trabalhos muito bons, cara. O caso do Bob Dylan, por exemplo. O caso do Bob Dylan, por exemplo.